Os policiais da Polinter realizaram a prisão de duas pessoas através de mandado de prisão. Um deles é acusado de furtar vários veículos aqui na capital e o outro também foi flagrado dentro de um estacionamento praticando furto de veículos. Os dois foram encaminhados para a sede da Polinter. A Polinter deu cumprimento a dois mandados de prisão, sendo um suspeito pelo crime de roubo e outro de furto. O suspeito do crime de roubo, ele praticou vários assaltos em Teresina, tendo subtraído cerca de cinco veículos, sendo que um deles era um Uber, roubado lá na região do Vale do Gavião. E hoje, amanhã, a gente conseguiu prendê-lo e trouxemos para a Polinter para procedimentos. Também conseguimos prender um nacional suspeito de praticar vários furtos de motocicletas, sendo que uma delas foi, a gente tem a imagem, né, que ela foi subtraída do supermercado na Avenida Zequinha Freire, juntamente contra a mulher. A companheira dele, a parceira do furto, não foi presa porque ela está numa clínica de reabilitação. Mas hoje de manhã, felizmente, nós conseguimos prendê-lo em sua residência, né. Ele também foi trazido à Polinter, que após as providências, nós encaminharemos à central de flagrantes. Esse é o vídeo que o doutor Marcelo citou na matéria. Aqui nós podemos ver toda a ação de um dos envolvidos. Ali serviu para as investigações chegar até os acusados. Agora, além desses dois, mais pessoas estão sendo monitoradas para que possa realizar a prisão dos demais. Já uma mulher não foi presa porque estava internada. Mas tudo isso, é claro, dependendo das investigações, todos serão levados para prestar esclarecimentos com a Justiça. Com as imagens de Anderson Veloso e Ivan Lima, no rastro da notícia.